Fala galera, Cadu Senna, MBL. Estou aqui para poder lembrar vocês do nosso primeiro congresso MBL Brasília. É muito importante que você de direita, de esquerda, de centro, indeciso, compareça ao congresso. Por quê? Você de direita, venha aperfeiçoar os seus argumentos, venha conhecer as nossas pautas, venha se aprofundar para poder melhor argumentar a respeito do cenário político. Você que é de esquerda, venha nos xingar. Não, xingar também não. Venha discordar de nós, porque é muito importante você conhecer o seu adversário político. Veja bem, adversário político e não inimigo político. Por quê? Para você poder criticar o outro lado, é muito importante que você conheça o que o outro lado de fato pense. Você que é de centro, você que é indeciso, escolha um lado ou venha tentar escolher um lado, venha formar sua consciência política. Beleza? É isso aí. O congresso MBL Brasília será neste domingo, dia 16 de junho, das 10 da manhã às 6 da noite. Será no Sindicato dos Policiais Federais, Sindipol. Fechou? A gente se vê por lá. Nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho